Quero produzir ternura no teu coração, Senhor Quero comover-te com uma canção de amor Quero te adorar, seja onde for Sei que o teu olhar já me alcançou Hoje eu te faço carinho com o meu louvor Quero que os meus filhos saibam que eu sou amado E que através de mim eles conheçam o teu cuidado Quero ser exemplo nessa geração Atrair pra ti uma multidão De seguidores sedentos da tua unção Porque, Senhor, eu te amo de coração Senhor, eu te amo Te amo Te amo Senhor, eu te amo Te amo Te amo Senhor, eu te amo E que através de mim eles conheçam o teu cuidado Quero ser exemplo nessa geração Atrair pra ti uma multidão De seguidores sedentos da tua unção Porque, Senhor, eu te amo Porque, Senhor, eu te amo Te amo Senhor, eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Senhor, Senhor Senhor, eu te amo Senhor, eu te amo Te amo Senhor, Senhor Eu te amo Senhor, Senhor Eu te amo